E aí pessoal, o Draco aqui pra mais um episódio de Darkest Dungeon aqui com vocês. Hoje a gente vai fazer aqui uma dungeon curtinha na enseada pra fazer dinheiro com a nossa antiquária, tá? E também pra começar aqui pra fazer um level up aqui do meu leproso, né? E uma coisa também pessoal que eu tenho que falar pra vocês, tá? Se você quiser, né, caso você queira participar da série como um dos personagens aqui, um dos heróis, pode botar nos comentários, porque eu sou péssimo pra dar nome pros meus bonecos aqui. Então eu sempre gosto de deixar aberto a oportunidade pro pessoal que acompanha as séries do canal poder estar participando, né? Eu percebi que o pessoal não tá comentando muito, mas se você quiser participar e ficar organizado aí nas séries do canal, deixa seu nome que eu vou tá pegando aí pra poder estar colocando, tá? Eu só não pego sem pedir, sem o pessoal falar assim, põe aí meu nome, põe meu nome como herói, coisa e tal. Porque eu acho meio chato pegar o nome sem autorização, beleza? Mas vamos lá. Então, enseada, esse é o grupinho que eu vou levar, tá? A gente tá levando estes itens aqui. Isso aqui, eu não tô muito seguro com isso, mas eu vou com isso aqui mesmo, porque é isso aí, né? Ela tá doente aqui, menos precisão, menos dano e tudo mais, mas tem mais HP. Eu devia fazer uma build de HP pra ela, né? Eu vou fazer uma build de HP, vai. Eu devia levar esse combo de trinket aqui, mas... É melhor eu levar HP, vamos aumentar o HP dela o máximo que eu puder, que assim, pelo menos, ela fica tancuda, né? A gente não tem que se preocupar. Eu vou botar... Precisão na Route 4 aqui pra ela, vai. Precisão crítica pra ela poder acertar também alguma coisa, senão... É impossível, né? É isso, é isso, é isso aí. Vai, só vamos assim e vamos. Na verdade, na verdade, eu vou fazer uma coisa diferente, calma aí. Acabei de pensar numa coisa diferente pra fazer. Vamos tirar esse negócio aqui de precisão. Vamos botar reconhecimento. Reconhecimento pra gente tentar encontrar o que vai vir pelo caminho. Você está com isso? Isso aqui dá mais dano, né? Mas chega e esquiva. Eu tenho mais alguma coisa que me dá reconhecimento? Reconhecimento eu acho que não tenho, né? Não, não vou ter no momento, tá? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tá, vamos montar aqui então nossas provisões pra levar pra Enseada. Deixa eu só abrir o meu guia aqui, porque eu não lembro de cabeça. Enseada, de preferência, é ervas, ervinhas e pá, que é o mais importante, tá? Então, é isso aqui, né? Vamos aí, 12 de você. Leva mais umas duas. Leva isso. Leva pá pra caramba. Dois desse, um desse e uma chave que já tinha, não precisa. Na verdade, isso aqui também nem precisa. O que eu posso levar mais aqui é pá, realmente, ervas e só. Levar uma água benta caso encontre um negócio que dê mais dano e, realmente, ervas medicinais que ajudam bastante. O resto, tranquilamente, tranquilo de passar, né? Então, só vamos. Beleza, começou. Vamos lá, vamos dar um reconhecimento aqui. Lembrando que é 90% da sala. É uma dungeon relativamente simples, né? Só caminho reto. A gente vai acabar pegando 100% dela aqui, muito provavelmente. Já achamos um peixe. Ah, não pega, não. Fala com isso, menina. Eu tenho que tirar essas coisas dela, cara, que gasta tanto dinheiro pra tirar, meu. Eu tô com uma preguiça. Mas tudo bem, né? A gente tenta depois remover. Ah, desarme isso aí. Seguindo. Deixa eu ver se eu consigo clicar aqui antes da minha curiosa pegar ali. Porque eu quero pegar minhas bolachas de moedas aqui, né? Minhas antiguidades que eu fico falando que é bolacha. E o pessoal não gosta que eu falo que é uma bolacha. Mas tudo bem. Mais um reconhecimento. Tá pegando bastante reconhecimento. Batalha no meio da sala. E uma batalha lá em cima também, né? Certo, uma caixa aqui com... Abri com a pazinha. Um baú, no caso, né? Falei caixa. Interessante isso aí. Tava pra vender faz uns dias lá na minha... Na minha nômade. Certo, vou ter uma batalha daqui a pouco. Vamos ver como que vai se sair o nosso... O leproso aí, né? Certo, certo, certo. Vamos começar aqui a dar stun. Em quem dá stress na gente. Boa, já aumenta um pouco a nossa tocha. Deixa em 75 a mais. Vou aumentar a nossa esquiva. Começar a dar os buffs. Ah, você... Quanto que você dá de dano? De 10 a 19. Só que a sua chance é péssima, né? Vou aproveitar o round de surpresa pra me buffar. Pegar mais 10 de precisão aqui. É interessante. Dano os dois. Boa, no round do leproso. Ele explode os dois aí, né? Ok. Certo, não vai agir. Eu gosto muito dessa... Dessa... Dessa coisinha que ele faz, meu. De abrir o peito, cara. O cara tá abrindo o peito pra tomar dano, mano. É muito doido, né? Ok. Mais dano sofrido, mano. Ai, ai. Começou. Calma aí. Bate nela. Ah, esquivou. Caramba. Tudo bem. Faz parte, faz parte. Nossa, dá muito stress, cara. Cara, como que você erra, meu? O cara tá... Tipo, você tá pedindo pra apanhar. Tá, destrói esses corpos aí. Não conseguiu destruir os corpos. Tudo bem. Faz parte. Ai, minha vestalzinha. Ela tá tomando muito stress. Vai, vestalzinha. Estuda de novo. Olha, conseguiu. Que isso, vestal. Ah, tá brabo, hein? Vamos lá. Vai ter uma sala vazia aqui na frente, né? Lembrando que isso aqui vai ser um vídeo mais descontraído, sem explicar muito. É simplesmente mais pra eu passar aqui pegando dinheiro, né? Porque eu quero planejar... Ah, vestal vai clicar... Ah, então... Ufa. Eu ia falar... A vestal vai clicar aqui na minha frente e pegar os itens, né? Mas deu tempo de pegar. Ah, mas como eu tava falando... É mais uma dungeon só pra pegar itens mesmo, tá, gente? Então... Não se importem isso. Eu não explico alguma coisa. Caso vocês queiram saber alguma coisa e eu não tiver explicado... Deixa nos comentários que aí... Eu explico pra vocês, tá? Ah, tocha, tocha, tocha. Pega você. Vamos embora. Pegou bastante itens ali, né? Certo. Tem uma armadilha aqui, que já pode ser desarmada também. Vai ter uma batalha na sala com objeto. Vai ser bom pra gente. Vamos entrar. Ok. Objetivo. Destruir o cara da última hole. Bate. Ok. Você taca veneno lá atrás. Vamos ver se pega. Pegou. Dois de dano. Vai ficar com cinco de vida. Vamos bater aqui. Aproveitar que eles estão se presos. Vai começar a dar um daninho. Mais daninho. Ok. Estão bem calibrados aqui no dano. Já vai ser bem tranquilo pra gente. Boa esquivou. O mais chato que tinha aqui era tomar o dano de estresse. O resto, o dano é normal. Então, apanhar. Todo mundo apanha na vida, né? Então, tá tranquilo. Certo. Vai bater. Bate o que ele gosta. Bate. Ok. E vai agir de novo. Ah, proteção. Tá. Vai dar um negócio... Um bônus, né? Dos mares, o pior. Certo. Vamos pegar aqui e curar todo mundo. Aí. Você bate os dois. Ok. Já foi um. Vai bater na vestal. Tá de boa. A vestalzinha tanca. Você ataca de novo ali só pra sumir com esse cara de uma vez. E você bate aqui. Ok, ok. Ó, tem uma estátua diferente aqui. Eu não lembro dessa estátua aí. Hum, sete de dano, hein? Sete de dano. Revide. Boa. Dá mais uma cura. Nossa, gritou. Caramba. Ok. Beleza. Abriu espaço pro nosso leproso bater. Estou sangrando. Não, eu mirei no boneco errado. Caramba, mano. Ah, eu consegui mirar no corpo, mano. Que absurdo. Tá tudo bem. Eu fui burrice minha. Eu não botei o mouse no local certo, né? Tá, faz parte. Faz parte. Tá, vamos dar uma cura aqui em cima do nosso leproso aí. Beleza, bate. Bate. Calma aí. Deixa eu dar uma olhada no que é esse negócio aí, assim. Eu não lembro dessa estátua, porque eu não lembro dela. Bom, ahn... O que que eu posso deixar pra gente levar você? Acho que usar essa água benta... Vamos levar essa água benta aí. Se eu precisar de água benta pra usar isso aí, eu tô ferrado, meu. Tá, essa estátua, ela tem a chance de remoção de estresse, se a gente usar sem nada. Quem precisa... Vai ver se talzinha, vai. Foi? Reduziu? Ela pode reduzir até quanto de estresse, caso vocês queiram saber? Não fala aqui no meu guiazinho, tá? Eu tô usando um guia simplificado, então ele não tá falando. Mas ele tem chance de 100% de redução de estresse, tá? Tá, ok. Beleza, vamos seguindo. Tem um saco pra pegar. O saco tá vazio, o saco tá murcho. Vamos entrando. Já entra, reconhecimento. Ok, batalha, objeto com obstáculo. Ok, uma tocha aqui, tá de boas. Tem um dinheirinho também, então é bom pra gente. Lá. Tocha, batalha. Lá vamos. Ok, esse tem que sumir. Esse tem que sumir, o resto tá tranquilo. Vamos lá. Você toma 5 de dano, 2... Não. Você aqui não conseguiu acertar. Ah, vamos bater nesse. Ok. Você dá coisa em cima disso. 2 de dano. Calma. Beleza. Estresse. Estresse. Tá tranquilo. Também tá tranquilo. Bate nos dois, né? Pra começar a bater. Tem que tirar mais um de dano desse bicho aqui antes que ele exploda. Ok, esquivou. Bate aqui. Beleza. Esse bichinho ali tem chance de explodir, tá? Se ele ficar vivo. Ah, vamos curar todo mundo. Vitou, boa. Recuperou praticamente a vida inteira dele. Brisa marítima. Dá uma curadinha aí também. De 11 de dano. Caramba. Bate. Você dá dano lá atrás. Bato de vida. Vou tentar ficar com dois. Certo. Bem de boas aí. Bate aí. Ok. O que que eu vou fazer? Vou me curar. Não tem como acertar. A gente bate com a Vestal ou com a Antiquária. Ok. Um de dano. Também aqui. A gente vai bater com você. Nossa, quanta coisa. É. Fica aí. Opa, pessoal. Voltei. Eu tive que dar uma pausa aqui. Chegou um pessoal em casa. Tive que atender. Certo. Vamos voltar. Tava aqui no meio da dungeon, né? Ainda bem que dá pra pausar aqui no meio. Ok. Vamos seguindo. Certo. Certo. Reconhecimento. Obstáculo pra gente enfrentar. Uma batalha aqui com objeto precioso pra pegar também. Vamos abrir aqui. Pode pegar aqui a Antiquária. Há um mapa dentro. Mais reconhecimento. Item. Item. Batalha. E não pegou o finalzinho, né? Tudo bem. Tá. Vamos entrar aqui na batalha. O que que vai ser? Coisa fácil, por favor. Doideira. Ah, o doideira vai atacar primeiro. Louco. Ok. Pegou o horror. Lembrando, né, pessoal, que essa dungeon que eu tô fazendo é pra pegar dinheiro e também pra upar o meu leproso, tá? Porque ele tá nível zero ainda, então é bom pra dar uma upadinha pra ele, né? Vamos começar batendo em você. Ah, errou. Magoou, hein? Tudo bem. Vamos ter que fazer uma esquiva aqui, então. Certo. Três de dano com o sanguinamento. Resistiu. Não pegou o sanguinamento. Calma. Pegou o guard. Tá. De boas. Deixa eu ver uma coisa. Vamos batendo os dois. Ok. O louco ataca novamente. A gente vai sair daqui bem zoado de estresse, hein? Ok. Resistente. Ui. Bate de novo. Foi um aqui. Embora já. Vestalzinha. 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 Vamos lá. Vamos se curar. Pegou um crítico. Boa. Removeu aqui o próprio estresse dela. Perfeito. Você. Bate aqui. Tá errando, hein? Eu vou bufar você. Chega disso. Tá errando muito. Próximo round. Não importa o que eu for fazer. Eu vou dar o buff seu. Porque você não tá acertando mais. Não tá acertando. Tudo bem. Nossa, ele pegou todo mundo. Caramba. Que chato, velho. Que isso, velho. Beleza. Mais uma cura. Vai. Calma. Vai. Se bufa aí, vai. Vou pegar mais 10 de precisão. Porque não tem como, cara. Tá impossível. Tá. Taca a peste nessa desgraça aqui. Esquivou. Eu não gosto de bater com esse cara. É muito ruim, velho. Saiu. Vamos trazer pra perto. Corte. Seguramente, eu tô estacando mais ainda. Maldição. Ai, o estresse vai ficar uma beleza aqui, hein? Tenta bater nesse cara. 70%. 90 nesse. Tá. Esse foi. Calma. Calma, calma. Tanca aí. Morre não. Glitou. Boa. Induziu um pouquinho, né? Só um pouquinho. Certa isso aqui, por favor. Cara, 10%. Ele tá se esquivando, meu. Ah, não. A esquiva dele é 20, né? Tô vendo a resistência só. Tá, bate então. Esquiva disso. Essa porrada na tua cabeça. Vira essa montoeira de carne aí, vai. Até a vez tá gritando, cara. Tá com ódio também. Ok. Bate, bate, bate que é melhor bater, né? Bate que na habilidade a gente tá mal. Ok. Bom, você usa isso, né? Que a gente não tinha pra usar. E o que a gente vai pegar aqui pra tirar... Vamos tirar o sangue, cara? Eu tenho um monte de sangue na base. Deixa isso aí, vai. Vamos abrir o baú com a chave. E vem mais um. Caramba, mais um. Mais um desse. Vale a pena pegar? Eu acho que não, né? Eu já tenho um desse. Eu já acho que eu tenho dois desses na base. Eu vou levar no local disso aqui, tá? Porque se eu vender isso aqui, no mínimo, vai valer 750. Esse aqui, dois, tá valendo 500. No caso aqui, vale mais levar um desse. Tudo bem. Vamos lá. Vamos continuar. Mais uma sala pra gente passar. Vamos dar mais uma tocha aqui. Comida. Tocha. Ainda bem que eu não joguei fora nossas comidas ali quando eu tava na escolha, né? Isso aqui é uma erva pra gente remover alguma coisa nossa. Tem que remover seu, né? Infelizmente. Ou da nossa doidinha aqui que fica catando as suas coisas, né? Mas qual que é a doença dela que tem... Que ela fica pegando as coisas aqui? Esse aqui? Sitio mania? Que ela só pega o peixe, né? Não, eu vou pegar nosso paladino aqui. Pra ele ficar mais forte. É você. Remove alguma doideira sua. Conhecimento traiçoeiro foi removido. Eu não lembro o que que isso aí fazia. Mas tudo bem. Beleza. Completamos a dungeon. Reconhecimento aqui também. Por que não, né? Vamos fazer isso aí. Tem um combate, tem um item. Vamos pegar, né? Estamos aqui pra pegar dinheiro mesmo. Vamos lá. Combate é bom também que a gente pega... A gente pega mais dinheiro, né? Pega tudo. Vamos comer essas comidas aqui. Toma aí. Comer comida. Comer comida. Sai fora. Vamos combate. Vamos pra porra da arena. Ok. Surpreso aí. Bem de boas. Então... Veneno. Veste no peixe. Dando no peixe. Tá com 3 de vida. Vai ficar com 1 de vida. É o maldito. Abate nesses dois. Boa. Ok. Já foi 1. Belezinha. Vai ficar 1 de vida. 1 de vida. Ai, ai. Tudo bem. Vai dar certo. Vai dar certo. Forte marítimo. Esquivou. Morreu. E... Vai agir... Vai agir... Nossa. Ok. Tá. Tudo bem. Agiu duas vezes. Mata aí, vestal. Perfeito. Perfeito. Vamos pegar tudo que tem aqui. Opa. Isso aqui é muito bom, cara. Dá mais 10% de dano. Eu tô usando no meu coisinha aqui, tá? Alguma trinket que eu gosto de usar. No caso aqui, não vale muito mais a pena levar algumas coisas. Então, o que eu vou deixar pra trás? Bocha. Pode deixar pra trás. E eu vou levar isso aqui no local da chave, né? O resto tem bastante. Acabou a dungeon. Não vale a pena entrar na sala aqui, né? Então, vamos só finalizar. Pegamos bastante itens. Fez bastante trinkets e muito dinheiro aí. Pelo que parece, né? 11k. 14k de dinheiros aí. Mais um monte de heranças, que é o importante. Vamos ver o que a gente pegou de doideira. Nossa, nível 4 já. Menos cura no acampamento. Não interfere muito. Gosto bizarro. E reconhecimento ruínas. Isso aqui é bom, hein? Beleza. Vamos voltar. Deixa eu dar uma olhada aqui como ficou a nossa propriedade. Nosso mapa também de ataque lá, né? Está com o seio. Está com o seio. Está com o seio. Tá de boas ainda. Vamos ver aqui a nossa carroça do nômade. O que tem de bom pra gente aqui? Buffão. Mosqueteira. Bandido. Tanto faz. Tanto faz. Isso aí. Certo. Deixa eu saber uma coisa, pessoal. Eu tinha que dar uma olhada aqui nas partes do distrito, né? Eu falei com vocês que eu ia começar a ver isso e eu nem vi ainda. Deixa eu dar uma olhada em uma coisa. Aproveitar que a gente está no finalzinho do episódio. Eu já vejo com vocês, né? Olha, tem um negócio interessante aqui, hein? Salão de apresentação do Buffão. Dá menos 10% de estresse, mais 2% de velocidade e o final tem mais 20% de dano. A gente consegue fazer isso aqui, hein? Só que o que o pessoal me falou é que eu tinha que fazer o negócio da Vestal. Só que o negócio da Vestal é 200, cara. 200 desses papéis aqui, né? Das escrituras. Que aumentava a habilidade de cura. Poxa, meu. É muito caro. E eu estou precisando disso aqui pra fazer evolução das habilidades. Então, ainda não é uma boa. Eu acho que eu vou fazer isso aqui, tá? Eu vou liberar isso aqui com vocês já. Pra gente ter menos aqui 10% de estresse, né? Isso aqui é interessante pra gente. Eu vou liberar, tá, pessoal? Então, liberando aqui nosso primeiro distrito. Então, vamos lá. Distrito liberado. Distrito do Buffão, né? Apresentações. Vai dar menos 10% de dano de estresse. E mais 20% aqui no dano do final e com mais velocidade. Eu acho que isso aqui é só pro Buffão, tá? Então, é interessante pros nossos Buffões aí manter todo mundo bem durante as Dungeons. Certo? E como que tá o nosso mapinha? Na verdade, tem mais alguma Dungeon curta? Tem mais uma danseada aqui pra fazer. Que eu já vou fazer já, imediatamente. Pra gente continuar upando o meu leproso. Só que isso é conteúdo pra um próximo vídeo. Muito provavelmente eu não vou gravar esse ataque aqui na danseada pegando mais dinheiro, tá? Vou tentar já me preparar pra fazer o próximo boss. Que eu acho que vai ser a Bruxa Enrugada, tá bom? Tô pensando em fazer ela aqui realmente, tá? Bom pessoal, então é isso. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.